Fala pessoal, Giripoca da Positiva, hoje domingo, hoje é 20 de outubro do ano 2024 Estamos aqui mais uma vez nas margens do Rio Araguaia, ali ao lado da ponte Aqui a balsa da M Rodos Transportes, aquela balsa que eu sempre mostro Que ela não está funcionando, está paralisada aqui já tem um bom tempo, que ela não funciona E agradecer a você que nos segue em nossas redes sociais Teve um inscrito que pediu para mostrar a balsa de perto, foi o Antônio de Rio de Janeiro Seu Antônio, obrigado pelo carinho, ele pediu para mostrar a balsa de perto, né Giripoca? Isso que nós iremos fazer agora, ali está a ponte do Rio Araguaia Com 1.727 metros de extensão, que irá ligar os dois estados, o Paral e o Tocantins As obras estão paralisadas, a questão das cabeceiras, está faltando as cabeceiras E ainda não se deu início, até começaram a fazer um limpo lá do lado do Chambuá Já tem isso, já tem uns 60 dias que eles vêm mexendo Aí eles trabalham um dia, aí 10 não, né? Limpando lá uma área para derrubar uns pés de coco lá Está daquele jeito, paralisada na verdade, né? Então, a vocês que nos seguem em nossas redes sociais A gente só tem que agradecer você pelo carinho, virar a tela aqui Mostrar essa gigante aqui, ó Essa balsazona grandona aqui, ó Ainda vamos subir nela agora Tá? Ela foi reformada todinha recentemente E essa balsa é grande, meu povo É a balsa da M Road Transportes Tá? Se ela estivesse funcionando Seria muito bom, né? Ficava melhor para as pessoas trafegarem de um lado ou outro Mais rápido Mas infelizmente está parada Tá? Para você que está chegando agora no nosso canal Quero agradecer pelo carinho da audiência Agradecer aos amigos que vêm contribuindo com o nosso trabalho Através do nosso Pix Que é o 702-184-47272 Agradecer a você em todo o Brasil E aqui é a balsa zona Essa é grande, gente Essa é gigante mesmo Um abração, pessoal, do Timão de Prata aí, né? Que é o pessoal aí do rebocador aqui Da M Road Transportes É isso aí Então, a gente está paralisada aqui já tem um bom tempo Foi toda reformada Está tudo bem organizadozinho Está faltando só funcionar, né? É isso aí, pessoal A balsa ficou chique Zerinha, zerinha Olha aqui a rampa do outro lado Né? Está tipo pendurada aqui na água aqui, ó Olha aí, ó Está bom para pescar aqui, ó Olha o rio Araguaia aí Bonito o nosso rio, hein? Olha lá as outras balsas fazendo transporte lá do outro lado, ó Da empresa Pips Nesse final de tarde de domingo Agradecer a Deus por mais um dia Agradecer a você que está nos acompanhando Aqui são as boias, ó Os coletes, né? As boias Os itens de segurança Ali está o nosso Rio Araguaia bonitão aqui, ó A balsa fazendo a travessia ali Do outro lado E é isso aí Então um abraço para o seu Antônio Do Rio de Janeiro Queria ver a balsa de perto Está aqui, ó A balsa Da M Road Transportes Ali é o rebocador Né? Rapaz, o piloto vai lá em cima, lá, ó Olha como é que é chique aqui, ó Motorzão grande Esse aqui é topado, meu filho Que bom Olha aí, ó O rebocadorzão aqui da A M Road Transportes É isso aí, pessoal Se ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreva Já deixa o seu like aí Assim você está ajudando o nosso canal Crescer ainda mais Manda um abração para o senhor Zezinho Do supermercado Pegue Pague Açaí Na hora de você economizar Fazer suas compras Dê uma passada no supermercado Pegue Pague Açaí Na Avenida Ananias Costa No centro de São Geraldo da Araguaia E também em Anapu Né? E aqui, ó Tem esse negócio aqui Tipo para colocar outro rebocador aqui, não? Ah, que aquele rebocador Ele encosta aqui, ó Na hora que vai funcionar Ele funciona aqui, ó Entendeu? Ele encaixa nessa peça Ali está os barquinhos da areia, ó Estão parados hoje Hoje é domingo Está tudo tranquilo Aqui na Beira Rio Até a fila da outra balsa ali, ó Hoje quase não tem Entendeu? Tá... O movimento está pouco hoje aqui, ó É isso aí, pessoal Um abraço a todos Obrigado por você sempre Estar nos acompanhando Em todo o Brasil Giripoca da Positiva E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto